Olá meus amigos, minhas amigas, eu sou o Ed do Foca em Hortolândia falando Foca na cidade, vamos focar na cidade, eu estou aqui no Largo da Fé Olha, a lagoa aqui, o pessoal faz caminhada, a câmara municipal está lá Lá atrás está a prefeitura Vamos aqui fazer um vídeo, aqui ó Eu amo Hortolândia Gente, em algumas cidades da região Se vocês forem para o Circuito das Águas Vocês vão ver que as placas, elas são na entrada da cidade, né? Muito bem, fica bonito e tal Mas aqui a prefeitura de Hortolândia está fazendo nos bairros Isso é gastar o dinheiro nosso à toa Porque veja, nós temos a máquina de tomografia Que está até hoje no Hospital Mauro Covas, parada, né? Está lá a máquina parada, ninguém sabe falar por que está parada Quando a gente questiona alguns políticos, eles dizem que é por conta da energia E a gente sabe que não é, que essa máquina está parada lá Porque não tem um profissional para manejar a máquina Então a nossa indignação Senhor prefeito, vamos gastar o dinheiro dos contribuintes Nas coisas certas, nada contra esse letreiro, né? Esse letreiro era para estar na entrada e na saída da cidade E não no meio da cidade Isso é um descauso, um desrespeito com a nossa população Foca na cidade, vamos focar na cidade Compartilhe nossos vídeos aí, nos segue na rede social Eu sou Ed falando do foco em Hortolândia